Boa tarde, então vamos dar início à sessão livre Habitar em Devir, Outras Moradas, eu vou fazer uma apresentação preliminar dos trabalhos e em seguida nós vamos sequência a cada um deles, a cada uma das falas. Eu vou compartilhar a tela inicial. Habitar em Devir, Outras Moradas, esse Devir, de alguma maneira, é a liga entre os trabalhos, o Devir aqui entendido como uma abertura, um campo de abertura e capaz de gerar essas transversalidades que vocês vão ver aqui através dos pensamentos, através das exposições. Então, o Devir não pré-define e nem antecipa o que está por vir. Então, o que é interessante é justamente as transversalidades que podem existir a partir dessas falas que se distanciam e se aproximam em determinados momentos. Eu sou professor da Universidade de Mackenzie, também pesquisador associado de um laboratório de filosofia e arquitetura em Paris, o GERFOR, ligado a Sorbonne, e vou começar, então, rapidamente a apresentar os trabalhos. O primeiro trabalho do Luiz Antônio Jorge, seis notas e um epílogo sobre o tempo e a razão. O Luiz Antônio Jorge é professor, livre docente da Fausti. Em seguida, essa foi uma ordem proposta por nós. Em seguida, cidades em deslocamento em relação ao sistema terra, o Fernando de Mello Franco, professor da Universidade Mackenzie, como eu. Ativar o Morar Popular, Convergências de Luta, a apresentação da Marta Machado Campos, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Em seguida, Melhor Se Juntar a Nós na Luta, um texto escrito a duas mãos, não quatro, a Marta Bogea e o Celso Sampaio. E, por último, Moradas em Restância, um texto escrito por mim. Eu sou o coordenador da mesa e o título dessa sessão livre está relacionado a uma pesquisa em andamento na Faculdade Mackenzie, na Faculdade de Arquitetura, na Universidade Mackenzie. É uma pesquisa em andamento e implica essa relação entre cidade, arquitetura e filosofia. Então, rapidamente, do que trata essa sessão livre? Eu tentei articular os trabalhos em torno de algumas questões. Eu entendo os conceitos como, numa visão deleusiana, como campos moventes, como pontes moventes, que criam articulações, imprevistas, cruzamentos, e há uma aposta aqui justamente nesse movimento que os conceitos permitem. Então, o primeiro par de conceitos que aparece vem a partir de uma pergunta. O que se expõe, porque à medida em que nós pensamos sobre algo e numa tentativa de interrogar esse algo, sempre numa perspectiva de interrogação, de questionamento, já há um abalo em relação às posições mais estáveis dessa coisa ou desse algo. E, certamente, nesse processo de interrogação, há uma exposição, porque nós o retiramos da sua posição normalizada. Então, há um jogo de palavras, ele por nós aqui, esse assunto, vai ser exposto, colocado de uma outra forma, numa outra posição, que não a posição habitual. E isso nos permitiu também explorar de diversas maneiras. esse tema proposto no título. O primeiro par de conceitos que aparece é a ontologia e um neologismo de Hidiano, a ontologia, porque toda ontologia, a ideia de que há uma entidade, um ente, seja o ente conceito, o ente habitar, ou o ente morada, ou o ente habitação, há sempre uma condição espectral por trás que nos interessa. São os rastros da própria entidade. Então, a entidade, o ente, é sempre assombrado por essa espectralidade. Em um jogo de palavras, a ontologia, para o próprio Derrida, seria uma ontologia. É uma ameaça, essa espreita do espectro em relação às propriedades mais estáveis da coisa doente, da entidade. E isso implica, sim, no reconhecimento de uma perda da origem, uma origem específica, ou daquilo que a gente entende como o original, ou a essência e a sua finalidade. Então, essa entidade, esse ente, ele é colocado, ele é movido em uma condição flutuante. E são os outros conceitos que permitirão que esse ente ancore, ou consiga aportar em alguns momentos em terra firme, através das nossas falas. Então, a primeira coisa, o habitar como lugar da alteridade, e não da identidade. Esse é o primeiro deslocamento. Essa é a primeira exposição. O lugar da construção de outros vínculos. Estamos interessados na discussão sobre esses outros vínculos possíveis, em relação a um lugar que, muitas vezes, já é dado, ou é reconhecível, num primeiro momento, que é a própria ideia de habitar. E aqui, nós colocamos habitar o quê? Em que condições? Em que condições como, inclusive, interrogando o próprio significado do habitar, dessa ação. Há, então, uma multiplicação dessas identidades ligadas ao conceito por uma desarticulação de seus significados. Seus significados mais comuns. Aquilo que a gente poderia chamar de um senso comum ligado ao próprio conceito e à própria ideia de habitar. Então, é um afastamento em relação às arquezas, aos fundamentos. Não deixa de ser um pensamento anárquico, porque trabalha o não reconhecimento dessas posições estáveis, e, sim, à instabilidade da própria ação, do próprio habitar. Então, há uma anarquização dos conceitos. Uma outra coisa ligada ao próprio título são as políticas do devir. O devir é sempre passagem. E uma passagem onde não se tem mais nem a origem e nem se pré-define a chegada, a sua finalidade. O devir é um instante, é uma transição, e é bastante instável e, de alguma maneira, turbulento. E esse momento do devir, de transformação, também nos interessa. Isso está ligado muito a essa ideia de uma política que resta ainda a praticar. Talvez uma política ainda que reste a praticar na própria democracia. E, no fundo, nós estaremos falando de uma democracia por vir, aqui, através desses textos. E essa democracia por vir, precipitada, ou aqui potencializada, pelo que Deleuze chama de movimentos moleculares. São esses movimentos minoritários na sociedade. E não das instituições macro, as instituições molares. E, sim, esses movimentos que escapam às lógicas, às macrológicas. Seriam esses movimentos moleculares, esses movimentos mínimos, ínfimos, trazidos por essas populações chamadas de minorias, ou vulneráveis, ou outra terminologia que queiramos usar a respeito desses que estão um pouco à margem desses processos majoritários. E, por fim, as políticas da hospitalidade. Então, estaremos falando de todo o tempo de políticas. E essa política da hospitalidade, ao meu ver, é muito importante, inclusive considerando-se o momento atual que nós vivemos, particularmente, de Brasil. E aí a morada como lugar que sempre dá lugar sem ter um lugar. Essa morada que se constrói, é um movimento permanente de construção, porque ela sempre dá lugar a um outro, a um estrangeiro, sem colocar pré-condições. Há uma ideia, e aí eu me aproximo de novo do próprio Derrida, uma ideia de uma recepção, de um acolhimento quase incondicional em relação àquele que chega. Apesar de ser um território reconhecível, com os seus limites, é um território aberto a essa alteridade. E isso, para nós, é muito importante. Essa outra política em relação à hospitalidade. Uma hospitalidade que não é pré-determinada por regras e por leis. Ela se constrói durante, no próprio movimento. E aparece aqui o território das ocupações como um desses territórios, talvez o principal, que vai, de alguma maneira, amalgamar as nossas falas. Claro que existirão aqui algumas linhas de fuga, isso é muito importante. Não há uma coesão total, mas são essas linhas de fuga que permitem que nós, depois, façamos outras articulações. Então, o território das ocupações surge como um desses principais territórios, e entendido aqui como o acolhimento do outrem, o outrem como o plural. Se quer um outro, mas o outrem. Ainda mais indefinido. E eu termino essa abertura com uma imagem bastante emblemática do momento e associada ao território das ocupações, a essas territorializações urbanas, que são esses rostos, a rostidade e a rostidade da mulher, e como a mulher tem assumido uma liderança nesses processos de territorialização urbana. E destaco uma frase ligada à discussão que Derrida faz sobre a hospitalidade. A oferta de uma hospitalidade ao outro gênero, ao outro de qualquer gênero que venha parasitá-lo, habitá-lo sem ser convidado. De novo, não há uma pré-condição. Se constrói algo a partir da chegada desse outro. E isso envolve, sim, negociações, entendimentos, desentendimentos, conflitos. Isso não é descartado aqui por nós. Pelo contrário. E era essa a apresentação que eu gostaria de fazer. E agora, na sequência, Luiz Antônio Jorge apresenta o seu paper. Obrigado. Deixa eu compartilhar a minha tela. Muito obrigado, Igor. Vou compartilhar também a tela. Espero que vocês estejam vendo. Então, o título O Eterno Presente diz respeito à questão central dessa apresentação, que é a nossa relação com o tempo. Vou apresentar as seis notas e vou deixar o epílogo para o nosso debate. No livro O Arco e a Lira, Otávio Pass declarou Desde que comecei a escrever poemas, me perguntei se realmente valia a pena fazê-lo. Não seria melhor transformar a vida em poesia em vez de fazer poesia com a vida? Hoje, este dilema não existe. É imperativo viver replicam os slogans publicitários, os livros de autoajuda, as mais diversas crenças e os ditados populares. Nas redes sociais, percebe-se o quanto estamos comprometidos com viver o presente, proclamando a importância do momento em detrimento da espera em um incerto futuro. Viver nunca foi tão urgente e saber lidar com o tempo passou a ser o problema que mobiliza a sociedade de consumo, como fazê-lo produtivo, como aproveitá-lo intensamente, como não se deixar por ele consumir, como não envelhecer, como viver em um eterno presente. Dois. No filme O Feitiço do Tempo de Harold Ramis, um repórter de TV especializado em notícias meteorológicas, ao cobrir um evento de uma pequena cidade na Pensilvânia, acaba por ser aprisionado no tempo, acordará às seis da manhã para todos sempre neste mesmo dia. Todos os eventos deste dia se repetirão numa sequência idêntica. A prisão no tempo revelar-se-á mais cruel do que a que confina o homem em um ínfimo espaço. Essa prisão no tempo é uma metáfora do sentido do eterno presente que queremos abordar. Um ofuscamento da percepção do futuro correlata a uma gradual perda do sentido do passado. Um progressivo encurtamento de horizontes temporais em uma sociedade marcada pela experiência da expansão sem precedentes, da comunicação, da disponibilidade à informação, da velocidade do trânsito informacional, do alargamento dos horizontes espaciais, dada a maior mobilidade da população no estágio atual do capitalismo global. Aceleração das mudanças tecnológicas indicava uma possibilidade inédita de superação dos enormes déficits repertoriais espalhados pelo planeta, alimentando uma falsa sensação de equalização informacional na medida da expansão das redes de comunicação. tais redes promoveriam maior igualdade de condições de acesso, de equiparação do tempo de consumo da informação e de disponibilidade informacional devido a este meio de ser mais fluido, penetrante como uma ventania varrendo os diferentes espaços do planeta, carregando retratos de realidades que não se poderia mais esconder ou omitir, como uma espécie de som, cheiro ou vírus para os quais as fronteiras dos territórios nacionais não se impõem como barreiras, como, aliás, é próprio de um capitalismo sem raiz, sem nação, sem fronteiras, sem muitas regras e limites, tudo aquilo que o professor e historiador Nicolau Sevisenko denominou de turbo-capitalismo. Jonathan Crary, no seu livro 24 por 7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, expõe a maneira como a integração do trabalho em uma rede mundial superou as divisas entre os tempos de trabalho e de descanso, culminando na exigência de uma disponibilidade permanente do trabalhador no mundo globalizado, partícipe de uma cadeia produtiva planetária que não reconhece os furos horários nem tão poucos fins de semana. Estamos todos ligados em rede 24 horas por dia, 7 dias da semana. O dia enunciado por Crary não tem fim. Ele dispensa o despertador de soar pela manhã, porque não há mais sono a interromper os propósitos do turbo-capitalismo. Trata-se de um dia insuperável, evidência sensível do eterno presente. A espécie do homem lento, descrito por Milton Santos para retratar o homem alheio às tecnologias, invariavelmente excluído, está ameaçado pelo homem veloz, funcionalmente integrado à dinâmica da economia global, também chamada pelo geógrafo de forças verticais, exercidas pelas grandes corporações para o controle do território. Milton Santos apresenta o conceito de lugar como o espaço onde ainda visejam relações de solidariedade e de identidade individual e coletiva, o que, portanto, se contrapõe à renúncia ao passado e ao futuro, condição própria da alienação forçada pelas verticalidades presentes no território. Assim, contrasta os tempos rápidos da competitividade com os tempos lentos da produção de solidariedade na metrópole. A lentidão de que nos fala o geógrafo é uma espécie de resistência ao eterno presente. A revolução tecnológica que promoveu a rápida disseminação dos meios digitais em progressiva substituição dos meios tradicionais de comunicação há impregnado de autossuficiência a percepção do presente, o que não favorece a ideia de um presente resultante de um processo histórico. Uma autossuficiência que contamina os juízos políticos, sociais, econômicos e culturais erigidos à velocidade da comunicação instantânea ou em tempo real. Diante de um horizonte restrito de tempo onde impera o efêmero, suspeita-se de pensamentos sistêmicos, de superestruturas epistemológicas e de teorias totalizantes. Espalham-se ideologias expressas, parciais, ligeiras e pouco rigorosas porque não se confrontam com a necessária noção de totalidade. No eterno presente onde proliferam, não se exige nexos mais abrangentes, com fundamentações histórica, política e filosófica. Pautas e pleitos mobilizam milhares e ativistas instantâneos sincrônicos em microtopias e mobilizações aceleradas pela velocidade própria do meio digital. O sentimento de autossuficiência desemboca no superpoder de mobilização dos indivíduos, sobretudo para as causas rápidas com soluções à vista a curto prazo. Neste caso, o indivíduo mais que refletir reage sempre comovido aderindo às causas que julga representá-lo ou que bem represente a autoimagem que ele projeta para si. O filósofo Sérgio Rouanet já alertava para a problemática definição de individualismo nas sociedades ocidentais. Diz ele, há uma combinação de hiperindividualismo e de anti-individualismo. O primeiro se manifesta num egocentrismo radical, num frenesi de hedonismo, num delírio consumista, na busca exclusiva da própria vantagem, na apatia mais completa com relação às grandes questões de interesse comum. O segundo, o anti-individualismo, se manifesta na necessidade de raízes, na tentativa de reinserção comunitária, na procura de uma identidade grupal, qualquer que ela seja. Nos dois casos, o resultado é a asfixia da individualidade. Bem, o filósofo reclama da perda de um dos pilares fundamentais da modernidade iluminista, a emancipação intelectual do indivíduo para pensar e agir por si mesmo com base em princípios gerais e abstratos. A generalização e a abstração, fenômenos correlatos no processo de produção do conhecimento, são evidências de uma razão autônoma própria da individualidade que Rouanet não quer ver extinta. Razão como a faculdade de interrogar a realidade a partir da interação entre o passado, o presente e o futuro. A linguagem pressupõe trânsito temporal, tanto como instrumento de comunicação entre indivíduos como de representação do pensamento. Júlio Plaza fez a lapidar observação, o pensamento traduzido em linguagem atravessa os polos concreto e abstrato da realidade e como principal instrumento de comunicação as linguagens são também modelos de translação. A linguagem é o principal instrumento da recusa humana em aceitar o mundo como ele é. Sem a possibilidade de translação ficaríamos para sempre no presente. A prisão imposta pelo eterno presente implica a alienação, a morte do pensamento crítico, o ocaso do conhecimento, o uso dicionalizado da linguagem, o predomínio das expressões codificáveis e da redundância. Todas as revoluções sempre serão operadas pelas linguagens. são elas que mediam a nossa relação com o mundo e com os outros. São potencialmente portadoras de aprendizado e por conseguinte de mudança de comportamentos e de paradigmas. A língua é a mais notável expressão do percurso do tempo. Viver no eterno presente implica perda substancial de vocabulário, uso superficial ou unidimensional da língua, consumo vorais de informação e sua inevitável descartabilidade. Banalização da comunicação, funcionalização extrema dos processos interativos e uniformização expressiva. Para atravessarmos a ponte que liga o signo ao significado, vitimamos o tempo da reflexão e conspiramos contra a poesia, as condições efetivas de transcendência do eterno presente. A poesia exige um trabalho reflexivo sobre a própria linguagem. Ela tensiona as relações de codificação do mundo ampliando as formas de percebê-lo e dizê-lo, livre das exigências do utilitarismo e da pressa do homem veloz em seu eterno presente. A cidade é um artifício humano de controle sobre a natureza. A arquitetura da cidade resulta do trabalho e do engenho humano em conhecer a variedade das forças e das virtudes da natureza para a vida humana. Lewis Manford defendeu que a concentração de energia física e cultural típica das cidades ao acelerar os intercâmbios ou a comunicação humana foi decisiva para incrementar as atividades sociais no tempo em direção ao passado e ao futuro. A principal função da cidade para ele seria converter o poder em forma a energia em cultura a matéria inanimada em símbolos vivos de arte a reprodução biológica em criatividade social. Desde o surgimento da metrópole moderna o crescente ritmo de transformações das cidades foi sendo absorvido por cidadãos atônitos aprendizes e formuladores simultaneamente dos novos códigos de sociabilidade resultantes da nova ordem econômica. A cidade se converteu em um fenômeno de múltiplas temporalidades ao combinar testemunhos de longa duração as permanências portadoras de história com transformações repentinas rupturas brutais entre a vida dos seus cidadãos e as novas dinâmicas urbanas. Introjetou-se a mudança como fenômeno urbano e a convivência com a mudança moldou a vida mental na metrópole conforme observou o Georg Simer. Em termos culturais vivenciou-se a mescla de expressões e sentimentos de nostalgia com a resignação de que a mudança é inevitável já que não há nada de estável no mundo que possa amparar as valiosas recordações afetivas as histórias pessoais vinculadas aos espaços urbanos que já não existem. Como lamentou Claude Lévi-Strauss ao relembrar a cidade de São Paulo de Eutrónio. De Proust a Baudelaire, de Machado de Assis a Pedro Nágua, de Manuel Bandeira a Paulo Mendes Campos, há inumeráveis manifestações poéticas de assombro e incomodidade em relação ao conflito entre o passado e o presente ou entre o passado, repleto de profundos significados e um estranho presente impiedoso com os lugares e com a imaginação evocadora de seus cidadãos. Quaisquer que sejam as condições econômicas, sociais e culturais de um país, as cidades se transformam. Há um evidente descompasso entre o tempo de concepção, produção e uso da arquitetura e as demandas tão volúveis da sociedade de consumo em rebuliço, vivendo em um mundo acelerado e competitivo. Muitos dos fundamentos que constituem o conhecimento da arquitetura e do urbanismo foram concebidos por valores típicos da lentidão, o enraizamento no lugar, na cultura, na paisagem e a exploração racional dos recursos naturais disponíveis mediante desenvolvimento tecnológico, ou seja, valores identificados por suas singularidades escritas nos tempos passado, presente, e pela atividade do projeto para o futuro desejável. Nesse sentido, podemos ver a evidente contradição entre os pressupostos da arquitetura e do urbanismo e o eterno presente. Nunca foi tão necessário pensar nas consequências políticas, socioeconômicas e ambientais das nossas decisões de projeto. Em outras palavras, nunca foi tão necessário considerar o passado o futuro na ação tomada no presente. As premissas da democracia, neste mundo onde as penetrantes tecnologias de informação e comunicação conectam espaços e territórios em tempo real, devem transcender o eterno presente e, à luz de uma visão de futuro, não se limitarem às autonomias e vontades das maiorias nacionais. A reflexão sobre o tempo pode aprimorar a democracia como um compromisso em escala planetária, como a perspectiva para a vida daqueles que ainda não nasceram. Lewis Manford concluiu o seu livro atualizando a missão final da cidade, incentivar a participação consciente do homem no processo cósmico e no processo histórico. De novo, a noção do tempo é a pedra de toque. A consciência cósmica exige uma responsabilidade ecológica para todos os artifícios a serem concebidos. E, por suposto, a consciência do processo histórico exige uma profunda revisão do que seja uma democracia afeita às responsabilidades com a nova escala urbana, a do planeta Terra. Há muitas incompatibilidades entre a arquitetura e o urbanismo e a sociedade que quer viver o presente intensa e eternamente. Fiquemos com as de natureza lógica e ética para concluir. Incompatibilidade e lógica porque não se projeta sem o vislumbre de um futuro que não pode ser idêntico ao presente sem a morte do próprio pensamento traduzido em linguagens. Incompatibilidade e ética porque sem futuro não se pode pressupor a ideia de convívio harmônico com os valores humanistas que lideram feição e que subjazem essencialmente como a expressão civilizatória onde a emancipação econômica a liberdade de pensamento e a igualdade de direitos estão ao alcance de todos. Eu concluo aqui e deixo o epílogo escrito pós pandemia para o nosso debate. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos eu vou também pedir licença para compartilhar aqui a minha tela só queria que me confirmassem que a minha tela está sendo vista sim, Fernando. Bom, eu vou partir de um ponto muito próximo ao qual o Luiz acabou de colocar e justamente a partir das questões que o antropoceno e o sistema terra nos colocam do ponto de vista de como nós estamos entendendo algumas unidades mínimas do habitar. E eu acho que há aqui enfim entre todos nós uma discussão muito forte entre todo o processo árduo da ciência no sentido de construir uma consciência sobre o fato de que na verdade habitamos um território e que esse território que nós habitamos ele é entendido como um e cada vez mais um espaço onde as ações antrópicas a civilização e a cultura passaram a exercerem forças totalmente drásticas do ponto de vista da alteração das condições de existência no planeta e dessa forma quem defende essa ideia defende também uma aproximação uma reaproximação que se torna cada vez mais necessária entre as ditas ciências humanas e as ciências naturais na compreensão desse desse grande sistema que interrelaciona todos os seus elementos a ele pertencentes entre eles nós mesmos e de outro lado nós vemos a tecnologia que de certa forma vem construindo a ilusão de que podemos construir uma outra unidade mínima de morada digamos construir uma pele na qual não habitamos mas que eu habito na minha individualidade pele essa que contém nela mesma todos os sistemas infraestruturais de sustentação à vida e que permitiriam portanto uma autonomia radical terrestre espacial daquele habitante dessa pele autônoma triste ilusão porque sabemos que o oxigênio carregado por essa vestimenta sabemos que a água carregada por essa vestimenta sabemos que os insumos materiais que permitiram a construção desses equipamentos sabemos que todo parque fabril que produziu esses equipamentos em algum momento se relaciona diretamente a um território e essa vestimenta essa cápsula habitar nunca será devidamente autônoma e exatamente essa uma das principais questões que Bruno Latour talvez um dos principais pensadores das questões ecológicas nos coloca no tempo presente sobre pensarmos aonde portanto diante essa impossibilidade desse voo solo onde aterrarmos e Latour justamente nesse livro ele coloca aponta para três pontos que são fundamentais pontos completamente interrelacionados que são fundamentais para a gente entender o que vem acontecendo no mundo a partir da emblemática queda do muro de Berlim que representou digamos assim o fim do comunismo e entre aspas vitória do capitalismo e os três fatores que ele aponta são a desregulamentação desmantelamento do estado previdenciário a explosão das desigualdades e a mutação climática e ele aponta também para quatro acontecimentos históricos que a gente precisa compreender a eleição do Bolsonaro uma política externa antiglobalista amplificação das migrações e uma negação dos graves da grave crise ambiental e sanitária que assolam a humanidade o ator ainda aponta que as nossas elites entendem que a história delas não tem mais nada a ver com a história de todos nós e desde os anos 80 ele aponta que justamente essas classes dirigentes não pretendem mais liderar mas se refugiar fora do mundo descobriram que não há lugar mais suficiente na terra para elas e para o resto de seus habitantes decidiram que era inútil fingir que a história continuaria conduzindo a erosão de comum onde todos os homens poderiam prosperar igualmente estamos portanto diante da perda do solo não apenas essa classe dirigente em um processo de construção de uma rota literal de fuga mas também de todos aqueles que são refugiados imigrantes sejam por questões políticas sejam por questões climáticas e que são justamente um número crescente e cada vez mais alarmante mas se toda essa população todo esse contingente populacional está em processo de migração para outros territórios a serem redescobertos e reocupados também aqueles que hoje habitam esses territórios estão sendo deslocados justamente pela chegada desses novos ocupantes e esse é parte de um grande mal-estar entre todos sem exceção que leva a uma pergunta em relação a essa noção da perda do solo quer dizer que ninguém mais está na sua própria casa bom enquanto não se constrói efetivamente essa rota de fuga do planeta a gente encontra algumas reações que divergem de um lado reações de enterramentos e sobretudo alavancados pela questão da pandemia há um número crescente de empresas que estão vendendo soluções de bunkers para enfrentar um cenário distópico de grandes calamidades atômicas grandes guerras fome privação e evidentemente contaminação crescente de vírus cada vez mais nocivos e essa é uma imagem muito impressionante de um sul dos Estados Unidos onde essa empresa Vivos está oferecendo justamente soluções temporárias para que aqueles que possam bancar com essa casa que é uma casa da emergência e do cenário apocalíptico possa abrigá-los durante esses eventos que virão presumes e de outro lado a gente vê os desterramentos uma sucessão de projetos que visam construir outras cidades outras formas de habitar o território que de certa maneira se despregam se descolam dos continentes flutuações flutuações nesse projeto do BINC um projeto feito uma enorme seriedade com o aporte do MIT aporte inclusive debates na ONU e assim por diante um projeto que visa identificar um módulo mínimo e visa identificar formas de multiplicação a partir de uma progressão geométrica desse mesmo módulo configurando portanto as unidades de planejamento da vizinhança do bairro da cidade e porque não da metrópole como se pudéssemos transcrever a condição metropolitana a partir da multiplicação da base 6 essas flutuações começam a ganhar corpo através de ideias cada vez mais fortes de radicalização da autonomia esses são selos comemorativos da ilha do Giorgio Rosa engenheiro italiano que na década de 60 em pleno rebuliço dos anos 60 constrói uma plataforma que se coloca como uma alternativa ao estado italiano uma plataforma localizada a 50 metros para além dos limites territoriais do estado italiano e isso foi inclusive objeto de um assunto de um recente filme da Netflix a Ilha das Rosas viram entre aspas um paraíso de libertinagens que inclusive passa a pleitear uma cidadania própria passa a pleitear a condição de uma nação própria na própria ONU e evidentemente acaba numa história trágica de recusa e de um ataque extraterritorial do governo italiano dos militares italianos que acabam com a ilusão de alguém despregar-se desse estado na ação com seus sistemas políticos e de governança essa é uma ideia na verdade dessa autonomia relativamente velha essa imagem mas que vem ganhando peso cada vez mais e talvez uma das últimas experiências seja de um casal budista na Tailândia que em 19 dois anos atrás nem isso foi removido justamente pela marinha do governo tailandês pelos mesmos princípios não pode-se ter uma vivência autônoma às amarras do nosso estado nacional isso vem gerando inclusive a abertura de um novo campo do direito que se chama o geodireito que justamente vem estabelecendo ser regras comuns para legislar sobre territórios que não pertencem a nenhum estado-nação bom se ideias de mera liberdade de experiências anteriores ainda guardavam um certo nível de poesia hoje isso se estrutura através de todo um processo de disseminação de uma ideologia caracterizada como essa ideologia ultraliberal esses são dois livros de duas pessoas que de certa maneira vem encabeçando essas discussões joey kirk e titus gebel esse livro se esterem justamente coloca no seu próprio subtítulo como se dá nações flutuantes podem restaurar o meio ambiente enriquecer o pobre curar a doença e liberar a humanidade dos políticos quem coassina o livro é Patrick Friedman que vem a ser neto do Milton Friedman o guru da escola liberal de Chicago e titus gebel é um alemão que vem trabalhando no Brasil está desenvolvendo um projeto junto com a Birman em Brasília um projeto real ainda que não seja um estado ou nação e tem junto com o arquiteto aqui de São Paulo um projeto para a costa do Espírito Santo junto à ilha de Trindade e eles trazem justamente essa ideia compartilhada por mais de quatro mil experiências no mundo segundo relatos do titus de construção de novas cidades fora dos limites territoriais onde os governos não são mais eleitos mas são entendidos como empresas que prestam serviços e que portanto competem por você e que podem estar a revelia de todo o sistema de governança internacional e podem constituir governanças próprias inclusive rompendo a questão da soberania sobre uma moeda nacional uma vez que essas economias se baseiam em cima de criptomoedas a ideia de uma rota de escape sai da ideia de extrapolar os limites extraterritoriais e vai para os limites extraterrestres fora do planeta aí já conduzido por poucos poucas empresas ou grandes empresários como Elon Musk e Jeff Bezos que vem desenvolvendo hipóteses de construção de habitabilidade literalmente fora do planeta evidentemente e essa é uma experiência sendo desenvolvida pela NASA ainda que esteja fora da terra esses dirigíveis precisam estar de alguma forma relacionados com alguma estratosfera onde ainda a lei da gravidade impere no sentido de estabelecer alguma forma de vínculo entre essas ocupações flutuantes e um núcleo de um planeta ou de um satélite sobre o qual a partir do qual eles gravitem e essa imagem dos dirigíveis ela é muito forte porque ela nos remete justamente as imagens do arquigrâng e essa é uma imagem do Peter Poop Instant City cidade instantânea que entretanto ainda que trabalhe com o mesmo imaginário apontam para uma direção radicalmente oposta dessas demais experiências justamente porque isso não se trata de um movimento em rota de fuga mas um movimento em reconhecimento que se estamos todos sem casa estamos todos em movimento algo está sendo deixado para trás ou dito de outra forma diante da consciência dos processos capitalistas de produção da cidade a gente entende que esse processo para sua própria reprodução gera uma série de resíduos que não necessariamente vão sendo deixados para trás mas que vão sendo deixados em repouso em estado expectante para que no momento oportuno eles sejam reinseridos justamente no processo de reprodução do capital então a cidade instantânea ela reconhece e ela se dirige ela se aproxima a uma cidade adormecida ou uma cidade justamente em estado de repouso e que não é propriamente uma permanência mas como Aldo Rossi comenta sobre o geógrafo Marcel Poeta é uma cidade em condição de persistência que pode ser justamente reativado a partir dessa condição e o dirigível decente o dirigível se aproxima e os eventos de alta intensidade são na verdade formas de inseminação formas de germinação de um processo de transformação daquilo que já estava lá em condição de repouso e esse processo de infiltração é na verdade uma forma de revincular-se ao território e a partir desses novos vínculos que aterrizam dessas ações melhor dizendo que aterrizam nesse território a rede assume ou a gente poderia dizer a rede ocupa ou a gente poderia dizer ainda que a rede as ocupações se estabelecem na forma de redes agora de horizontalidade de contiguidades de solidariedades que levam a hipótese colocada pelo Bruno Latour de é que preciso para todos nós vincularmos-nos a um solo voltarmos a ser terrestres ou seja habitarem de vir outras na mesma morada obrigado só eu não é isso Igor boa tarde a todos e a todas eu não vou abrir aqui com uma imagem mas vou abrir com o meu texto e o título do trabalho é ativar o morar corporal convergências de lutas antes de tudo eu quero dizer que Clara Miranda assim como eu professora e pesquisadora da UF participou da concepção do trabalho ela está aqui inclusive conosco hoje bom eu vou adiantar que fiz uma edição muito sutil do texto que está disponível incorporando algumas notas de rodapé na narrativa aqui exposta não tem comprometimento no conteúdo mas dá uma fluidez a minha fala então ao final eu trago algumas imagens que também não estão no trabalho propriamente dos anais mas que estão disponíveis no evento em outro lugar que é lá temos de prêmio no par que na categoria extensão que trata de minha abordagem aqui hoje parcialmente e durante o processo da minha fala eu explico melhor então nós iniciamos esse trabalho com uma frase sobre o centro de Vitória capital capixaba do estado do Espírito Santo mas que certamente poderia ser para demais centros outras cidades e capitais brasileiras assim o conteúdo que iremos apresentar aqui hoje traz relatos de experiências concretizadas no centro de Vitória então vamos lá a frase é a seguinte o popular resiste no cotidiano do centro de Vitória moradia das classes populares opções de edificações abandonadas portuários coletivos e culturais pessoas que moram em alguns casos também trabalham no centro executadores de serviços vigilantes ajudadores garçons ambulantes enfim citando alguns persistem produzem e vivem em comum no comum do centro o termo comum se aplica no sentido do homem comum atribuído por Hartnegri abre aspas homens comuns produzem e vivem em comum e no comum como os antigos plebeus hoje são os trabalhadores e os populares fecha aspas bom cabe destacar aqui a dissertação de mestrado de Carolina Nogueira de 2018 na qual a altura traz o uso de categorias circuito inferior e espaços opacos do geógrafo brasileiro Milton Santos e aponta não somente por estabelecimento desse circuito inferior mas também a forte ocorrência de resistência por parte dos ambulantes frequentemente ex-presidiários que estão em crescente processo de mobilização o uso popular mantém o centro de Vitória como lugar de resistência e também de centralidade em estrutura simbólica e funcional embora a maioria das atividades centrais tenham se espairado por subcentros pela região metropolitana da Grande Vitória e mais recentemente parte do comércio tem sido afetado pela concorrência do e-commerce e fortemente pelo impacto da pandemia do Covid-19 Habitar em Devir chave de leitura dessa sessão desafia-nos a encontrar na realidade vivida processos que insurgem em novos modos de morar produzir e viver nas cidades que seja experimentada em compresenças distanciadas de modelos hegemônicos constituindo-se portanto em processos criativos e potentes no combate à extrema desigualdade socioespacial das cidades o direito à cidade e à moradia exercido por meio de sujeitos autônomos nos parece o ponto de partida para explorar e encontrar o Habitar em Devir a aposta é que tal autonomia promova modos de morar e viver que acolham o cotidiano popular existente favoreça a diversidade e a conversão desses sujeitos em agentes de mudança e figuras de poder bom recentemente nós tivemos no centro de Vitória e aí eu vou me manter aqui para não perder o filho tivemos um desabamento de um sobrado centenário isso aconteceu após um período de longo abandono da ederação desse edifício configurou um fato alarmante e ao mesmo tempo providencial o debate sobre a função social da cidade e da propriedade princípios contidos no plano diretor urbano do município de Vitória preconizados pelo estatuto da cidade não teve danos humanos enfim o edifício estava desocupado intervenções na área central foram raras nas duas últimas gestões municipais embora nesse período a associação dos moradores do centro Amacentro e demais associações do centro expandido não deixassem de cobrar a implementação de políticas de proteção ao patrimônio e dos instrumentos de política urbana a fim de reverter o quadro de legaração física da região somado a isso se trata de um sítio raro um patrimônio construído coletivamente desde 1551 o ano de fundação da vida de Vitória que ainda contém vestígios da columinação portuguesa seja no traçado seja no parcelamento do solo e ocupação de certos lotes em 2019 Amacentro se une a sociedade de serviço e a defesoria pública estadual para incitar do município a implementação efetiva desses instrumentos que ainda constituem abstrações para a prefeitura o mapeamento de 127 móveis abandonados registro da campanha da função social da propriedade no centro demonstra a gravidade da situação a referida campanha foi promovida pela Amacentro Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo projeto BR Cidades Núcleo Espírito Santo e programa de pós-graduação da UFES tanto na graduação e também pelo escritório modelo de arquitetura de arquitetura e urbanismo em cela alemão bom isso foi realizado entre agosto e dezembro de 2019 a mesma campanha realizou além do mapeamento uma denúncia do centro de sete imóveis abaixo assinado material informativo eventos de rua participação em sessões da Câmara Legislativa de Vitória e essa será a parte final dessa apresentação que trago algumas imagens ilustrando a campanha da função social da propriedade de um centro que como disse já estão aí no site do Enampar bom certamente a campanha foi a ação de maior convergência de luta entre grupos que desejam manter o centro vivo e plural e o seu protagonismo popular é constante a ativação desse processo por parte dos moradores coletivos que ali atuam outra contribuição importante foram as ocupações e edificações desocupadas iniciadas em 2017 bom além de uma série de ações e atividades em cursos tais como planejamento comunitário formação de fóruns projeto popular de autogestão de equipamentos públicos cooperativas e práticas participativas de obter e ativar a moradia como ocupa 955 do coletivo resistência urbana vislumbram-se aí indícios de novos modos de habitar e contudo coexiste com outros modos de morar convencionais centrados na seguridade aborrecida no esvaziamento das ruas e das energias vitais das pessoas pela economização das relações sociais e também nos confrontos entre modos de vidas alegres e tristes repressivos tal como mostram os estudos de tese de doutorado de Camila Benezar de 2019 também na nossa bibliografia bom por sua atuação no período deduz-se que o estado do mercado não tem projeto imediato para o centro como se sabe o mercado se apresenta para intervir nos centros degradados preferencialmente quando as externalidades são positivas e as possibilidades de retorno econômico são sólidas com oportunidade de obter lucros elevados tal como demonstrado em vasta literatura sobre o tema aqui referenciado em um artigo de Fernando Cotelo e Rodrigo Moita de 2018 a lógica perversa do processo do desabamento do edifício no centro de Vitória citado nesse trabalho ilustra e se evidencia diante do proveito econômico dos proprietários dos prédios nos custos tributários que incidem sobre os imóveis abandonados ou subutilizados dito-o de outro modo que ocorre é a diminuição de uso programada dos imóveis associada à aceleração de seu arruinamento construtivo a ausência de políticas e de programas de incentivos ao uso dos imóveis vazios faz com que a maioria dos donos dos imóveis optem pelo negócio mais vantajoso ou abandono sucedido pelo desmoronamento das edificações por outro lado os populares ao contrário como demonstrado pelas convergências de lutas citadas pelas ações organizadas ou espontâneas mantém processos no sentido do habitar em devir além disso acredita-se que traz tais processos requerem autonomia apropriação popular que é para Lefebvre a meta o sentido a finalidade da vida social a convergência de luta o intuito de converter-se num aprendizado mútuo e necessário para ativar nos termos de J. La Rossa uma felicidade diferente da que organiza o capitalismo e assim concluímos um outro modo de morar bom eu fui bem rápida no meu tempo espero que tenha sido clara e vou fechar o meu texto para abrir uma tela compartilhar com vocês um minuto tá compartilhado tá certo aí tá bom bom esse é o banner que eu falei para vocês que está na exposição e que traz detalhadamente enfim dentro do possível a campanha da função social da propriedade no centro tomada como extensão ativista em atis na UFES bom eu vou aumentar isso aqui só para comentar esse tempo que eu tenho vamos ver se eu consigo aumentar aqui um minuto as imagens e aumentei demais volta tudo pronto bom esse trabalho né ele tem uma produção coletiva não vou linkar o nome de todos os professores especialmente eu cito aqui a professora Clara Miranda e ai meu Deus estou me atrapalhando aqui só um minuto a professora Clara Miranda Elisiane Jorge e Lutero Prochote além de vários alunos enfim de um grupo que eu já mencionei no começo bom a ideia aqui é mostrar para vocês eu vou tentar analisar aqui também que esse trabalho né ele surge em 2018 em 2019 nós começamos iniciamos as ações da DR Cidade no Piscito e Santo mas a Defensoria Pública junto com a Amacentro já vinham discutindo e implementado algumas ações como a Revista da Função Social da Propriedade uma audiência pública na Associação Legislativa do Estado e em 2019 tem esse início da campanha propriamente outras ações aqui um mapeamento um pouco também esquemático para mostrar o levantamento dos 127 móveis desocupados isso fica num raio de dois quilômetros um do outro é tudo muito perto uma escala muito singela e aqui o folder onde a gente teve por incrível que pareça uma uma difusão maior do que estava acontecendo né o material impresso levávamos para os lugares enfim e é um folder de comunicação fácil né a ideia é que tivesse uma linguagem para todos e tem você sabia tem uma linha do tempo enfim depois tivemos o cortejo já que sim foi o auge desse trabalho dessa campanha né porque nesse momento há uma uma convergência de diversos grupos e a gente vai fazer essa mobilização na rua aqui algumas imagens mostrando o grupo finalizando o movimento nacional de luta moradia com os ocupantes do edifício Santa Cecília que também participa desse processo descendo uma ladeira no centro histórico chegando numa praça bom mais adiante nós tivemos uma palestra com a Hermínia Maricato apresentando né o projeto BR Cidade para um grupo ampliado e isso acontece no centro de artes na universidade tem um passeio também pela região de um circuito mais afastado periférico de Vitória que a gente foi na ilha das carreiras para que nós tivéssemos já saído da sequência gente agora que eu estou vendo mas não tem importância uma audiência pública professora Cara o Vinícius e aí começa Viradão Cultural um evento promovido pela prefeitura de Vitória que a gente se insere em paralelo e enfim as bandas locais abrem as bandeiras os prédios a gente consegue uma projeção simplificada de algumas chamadas e concluímos aqui no mutirão aí sim né com um grupo grande identificando e mapeando e escrevendo isso diretamente no site da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo aqui a finalização na feira da Rua Sete um grupo grande se juntou e teve uma festa uma cantoria de islam enfim o que interessa fechar aqui e aí eu vou atualizar que eu acho que é importante tivemos o Coloque Atis isso aqui também foi um dado relevante da Universidade Federal realizado agora em novembro um debate ampliado com a América Latina mas esse ponto 12 aqui é o mais importante né a meu ver inclusive é um dos impactos mais expressivos que nós tivemos e que se deve à atuação da Defensoria Pública do Estado e a Macentro enfim eles buscaram nos judiciaram né entraram com uma ação cível em março de 2020 exigindo da Prefeitura Municipal que levantassem notificassem os proprietários dos imóveis vazios nas zonas definidas do PDU bom diferentemente de outras cidades de outras capitais que o próprio Estado faz isso né em atendimento a a normativa do PDU e ao Estatuto da Cidade isso não acontece em Vitória ainda bom essa ação ela foi referida por juíza de direito com uma decisão de mandato ao prefeito de Vitória para cumprimento dessa limiar né uma limiar liminar desculpa que está valendo ainda e o município identificou alguns imóveis e disse que pronto a partir disso já está cumprindo a liminar e hoje conversando com os colegas até para atualizar isso né que a prefeitura alega é que para que possa fazer outras medidas precisa de aprovação de lei específica para PELC projeto de lei segundo a prefeitura que está sendo discutido pelo conselho de diretor urbano bom aí a defesoria pública alega recentemente que não há necessidade de lei específica e fez o requerimento de um cronograma para a efetivação dos instrumentos e incluiu um parecer favorável do Instituto Polis que conduziu a revisão do PDU de Vitória aprovado em 2018 portanto isso já está já está posto né no nosso PDU bom eu trago isso para o debate vamos continuar com essa concretude aí né do que a gente tem realizado e discutido sobre essas práticas de morar no centro de Vitória especialmente vou interromper obrigado a vocês passando a palavra a frase melhor se juntar a nós na luta é uma frase atribuída a Carmen e o Silvio no texto literário do Julian Fox que se chama A Ocupação e é uma narrativa documental ficcional em que ele vai revelar o tempo vivido e os acontecimentos dos quais um deles da vida dele envolvia essa convivência com a Ocupação Norte de Júlio na esteira de um certo personagem pode passar ocupar era o imperativo de todos eles ocupar as praças as ruas os prédios vazios povoados com seus corpos ainda firmes com sua vida incontida ocupar era uma urgência dos corpos convertida no mais contundente dos atos políticos a afrontar a resignação dos serenos ocupar nem que fosse para estar entre muitos para existir ainda uma vez em coletivo reivindicar ocupar a terra gestos já há tempos recorrentes guardam de certa forma mantidos princípios que vale a pena rememorar que estão deslocados enquanto lugar enquanto sítio enquanto modo de intervenção mas que vem sendo acalantado e aprimorado e desenvolvido por coisas que não começaram ontem isso nos pareceu muito relevante ao Celso Amin recuperar e recuperar a partir da memória mais imediata recente da própria experiência do Celso Amin você está sem áudio ainda sem agora nos anos de 1980 os movimentos de favela em São Paulo começaram uma grande luta através de uma organização própria do movimento de defesa do favelado e outras organizações dentro de cada um dos núcleos pela ligação de água e luz e ao obter essa possibilidade do atendimento desse atendimento básico mínimo necessário de água e luz começam a se organizar mutirões para a execução de redes de esgoto em favelas um dos destes gestos anteriores que a gente vê desse movimento que já apareceu aqui em alguns momentos das nossas falas é importante resgatar então esses momentos anteriores com os quais os movimentos de moradia puderam despertar diante da sociedade ou diante dos governos locais a importância para se tratar determinados problemas que são candentes justamente no viver da cidade na questão da moradia se em 1986 a gente tem essas políticas de atendimento às favelas elas vão ajudar muito através de aproximações com a pastoral da moradia por exemplo a despertar dentro dessas pastorais determinados movimentos que vão começar a se preocupar com a questão da terra e isso vai despertar lá ainda no final dos anos de 1980 e 1989 a ocupação de vários terrenos na região periférica de São Paulo em 1989 nós temos duas grandes ocupações uma na fazenda da Juta e outra no Jardim Colorado movimento que vai envolver um conjunto grande de famílias apoiadores técnicos que apoiam na demarcação das terras públicas e na requisição portanto da terra diante dessa discussão com os poderes locais está na gênese do movimento de ocupação dos edifícios do centro de São Paulo arquitetura ataque efêmera de ocupação e de resistência a base para a gestão do governo Luiz Irundina nessa articulação de movimento por moradia e técnicos nos chamar a atenção e essa imagem é justamente uma imagem bastante emblemática desta primeira ocupação em 1986 anterior ainda à fazenda da Juta que é uma grande área no bairro de São Miguel Paulista em São Paulo essa foto foi tirada justamente no momento da ocupação em que muitos dos moradores construíam as suas barracas no sentido de sensibilizar o Estado sobre a importância da moradia esse terreiro hoje é um grande conjunto habitacional se chamado conjunto garagem em 1989 como eu mencionei antes duas grandes ocupações vão marcar a história do movimento de moradia em São Paulo a primeira delas na fazenda da Juta em fevereiro de 1989 e não é à toa que o slogan do movimento o lema do movimento era ocupar resistir e construir este final de semana passando embaixo do viaduto Júlio de Mesquita Filho aqui no Bixiga eu li algo muito parecido numa ocupação de barracas que está escrito da seguinte maneira resistir para existir de 1989 nós damos um salto a 1997 onde é possível a gente poder começar a discutir e perceber a importância desses movimentos de moradia na região central de São Paulo com a ocupação do Casarão Santos Dumont esta ocupação ela vai inaugurar um conjunto de novas ocupações na cidade no intuito justamente de despertar para o Estado a importância de se discutir a moradia para quem precisa A organização coletiva colaborativa é um modo singular muito atual de constituir pertencimento atual na medida em que nós passamos a reconhecer esse gesto não porque é um gesto de novidade novidadeira inventada por nós na nossa época mas porque é um gesto que remonta a um certo saber praticado que foi sendo desvalorizado e que volta a ser reconhecido como fundamental e necessário quem vai próximo quem vai nos ajudar a entender um pouco e aí na articulação por exemplo nessa mesa na atenção a esses deslocamentos dos corpos propostos por Fernando Franco é a Luísa Bonésio quando ela num texto chamado Habitar a Terra e reconhecer-se nos lugares comenta é nessa perspectiva que surge uma lógica de participação na perspectiva das migrações de partilhar uma situação do Habitar num projeto de fidelidade ao lugar em tempos longos fundada não sobre uma comunidade natural de autóctones do território mas sobre a escolha do lugar do qual se cuida participando de uma comunidade eletiva esse parece ser um elemento fundamental para que a gente possa reconhecer não estamos falando de grupos comunitários que vem se recolocando no mesmo sítio compartilhando aquela paisagem dentre as mesmas matrizes familiares estamos falando agora de outras coisas outras organizações combinatórias outros desafios colocados justamente nesse compromisso que nos fará comuns coletivos na medida mesmo que como uma comunidade auto-eleita zelamos e cuidamos de um certo lugar pelo tempo em que isso se estabeleceu não mais para a ideação de um tempo eterno a partir do qual uma vez endereçada aquele sítio eu permaneça necessariamente atrelada mas em todos aqueles sítios com os quais eu me comprometer ao longo da minha existência a ocupação 9 de julho tem sido uma ocupação muito comentada discutida analisada e não à toa porque ela tem se transformado sim no elemento exemplar no sentido da demarcação das formas de luta na maneira como convoca os vizinhos na maneira como compartilha o pensamento de mundo na maneira como reinsere a possibilidade da morada que aprender a política da cooperação é alguma coisa tratada por Sennett lá atrás em 2012 na famosa trilogia em que ele buscava num livro intitulado muito simbolicamente e significativamente juntos os rituais os prazeres e a política da cooperação numa entrevista recente feita a partir de um campo da psicanálise uma autora que se chama Giovanna Bartucci diz o seguinte juntos foi uma consequência natural de um artífice já que a artesania prospere em comunidades com laços sociais fortes em organizações que encorajam a cooperação afirma um sociólogo professor da New York University onde é professor visitante emérito em Cambridge Sennett define a cooperação habilidosa como um ofício que tem seu fundamento no aprendizado de escutar o outro com atenção e na capacidade de dialogar em oposição a debater ou discutir no entanto se na economia contemporânea artesania e cooperação estão ameaçados e o desafio de conviver com a diferença seja racial étnica religiosa econômica é extremo Sennett entende que a prática da cooperação se torna fundamental para a prosperidade da sociedade nós diríamos para uma vida em sociedade seja ela próspera ou não mas com a dignidade que nós todos desejamos dentro da possibilidade necessária de um viver em comum o movimento sem teto do centro em São Paulo ordena cinco ocupações entre elas a ocupação 9 de julho e a ocupação Rio Branco este movimento é marcado muito pelas múltiplas atividades que desenvolve em suas ocupações para fins de moradia ligados à cultura à educação à alimentação ao cuidado das pessoas à saúde à questão da cidadania justamente justamente porque esse movimento cuida para que as famílias tenham a documentação necessária para exercer a cidadania nos locais em que esses prédios estão ocupados hoje no centro da cidade de São Paulo esta é uma imagem já depois da pandemia onde a gente procurou registrar aqui a doação de alimentos e outros tipos de doações que foram feitas e arrecadadas pelas lideranças desses movimentos de moradia 2020 duas evidências desconcertantes conta aí certo Celso a gente começa além desta solidariedade despertada pelos moradores a gente tem no lado oposto uma total um total descompromisso uma displicência do Estado com relação a essa população promovendo vários despejos e desapropriações desocupações durante todo o período da pandemia isso provocou a criação de alguns movimentos como o despejo zero em São Paulo vários grupos de pesquisa tem procurado fazer levantamentos desses despejos no entanto esses números são assustadores e essas pessoas não tem pra onde ir Jornal 1 vou ler você lê a próxima sobre a surpreendente organização e agilidade dos movimentos da pandemia 2020 nos mostrou que sim eles estão trilhando o caminho de uma lucidez absurda que fez com que esses grupos organizados tivessem uma resposta muito mais ágil muito mais pertinente muito mais adequada ao desafio humanitário que nós todos nos defrontamos e que enquanto patinávamos as organizações oficiais esses grupos conseguiam de certo modo se recolocar diante do imprevisível as ocupações de trabalhadores sem teto do centro que eu já havia mencionado são um modelo de prevenção contra a covid-19 a fotógrafa Marilena Bergamo visitou durante a quarentena as ocupações de 9 de julho organizada pelo MSTC Movimento Sem Teto do Centro e Rio Branco 53 gerida pelo MMRC Movimento de Moradia Central Regional nesta ocupação Rio Branco nós temos também a presença do MSTC apesar do presidente da república afirmar que o isolamento social é desnecessário nesse momento da pandemia da covid-19 elas estão se protegendo como podem a maioria dos moradores está em casa os sapatos usados nas ruas são deixados fora dos apartamentos e as máscaras são obrigatórias nas áreas internas dos edifícios ocupados elas são produzidas nas ocupações sob encomenda assim como antes da pandemia a limpeza é diária e feita pelos próprios moradores que se alternam em escalas semanais notícia de jornal 2 é assim que começou o último domingo movimentando uma ocupação no edifício Campo localizado na avenida Rio Branco no centro da capital paulista onde moram há quase 7 meses cerca de 80 pessoas nessa matéria de dezembro a anterior a de maio do ano que ainda não acabou segundo o último dado disponível pelo censo de 2010 do IBGE diz em matéria eram 19.867 imóveis vagos somente na região central esse número é considerado subnotificado por organizações de direitos habitacionais que estimam mais de 40 mil imóveis desocupados os dados do movimento estadual de moradores de rua do estado de São Paulo quanto que em torno de 33 mil e 700 33 e 700 mil optantes estão em situação de rua na capital paulista ou seja como na plaquinha levantada manuscrita por uma apresentação no último cartaz da Marta Campos tem mais gente sem casa tem mais casa sem gente do que gente sem casa pode passar na fotografia revelando desconserto que nós nos remetemos a Peter Pell Peba negros judeus palestinos do monopólio de sofrimento numa publicação de 2018 não se trata mais apenas do meu direito de ser diferente do outro ou do direito do outro de ser diferente de mim preservando em todo caso entre nós uma oposição nem mesmo se trata de uma relação de apaziguada coexistência entre nós trata-se de algo mais radical nesses encontros de também embarcar e assumir traços do outro e com isso às vezes até diferir de si mesmo escolar-se de si desprender-se da identidade própria e construir sua deriva inusitada esse é então nesse deslocamento para habitar os edifícios o gesto de reinventar novos gestos o desafio de inventar novos gestos essas imagens elas são da Casa Verbo a Casa Verbo foi montada pelo Movimento Sentato do Centro com vários apoiadores hoje e que atuam fornecendo vários tipos de atendimento aos moradores das ocupações da região central e moradores de rua e que mais do que uma situação idílica o que a gente tem diante de nós é uma condição de sobrevivência e de reinvenção porque é o único modo com que a cultura pode se estabelecer nos termos de uma compreensão do próprio modo de estar do homem nas paisagens vale a pena retomar aborriou com a pergunta feita na direção da arte contemporânea um livro que se chama Pós-produção como a arte contemporânea reprograma o mundo a pergunta artística não é mais o que fazer de novidade e sim o que fazer com isso se até no universo da estética nós já nos desprendemos dessa espécie de ilusória fascinação pela novidade novidadeira nada mais natural do que nos engajarmos necessariamente a pensar então como repensar a ação sobre materialidades do edifício mas também e sobretudo sobre as dinâmicas de interação social a remoção de casas pelo poder público com base no poder de polícia é ilegal isso porque além de existir o dever do poder público de promover programas de construção de moradias o poder público também tem o dever de se abster em relação a atos que violem o direito à moradia como a rebução compulsória de moradores de baixa renda ocupantes de áreas públicas e assim encerramos lembrando que a luta é antiga os modos podem ser novos e é preciso persistir muito obrigada muito obrigado a luta e é isso é isso é isso é isso é isso eu estou me ouvindo Moradas em restância Vou deixar a restância para o final Mas eu vou trabalhar com ela Agora Na apresentação A restância É algo difícil de a gente definir Mas ela está muito ligada A ideia de traço Que de alguma maneira Foi abordado Pelas apresentações anteriores Esse traço que nunca é A presença plena Esse rastro que nunca é A presença plena E essa presença plena Se confunde com O presente eterno Com essa metafísica da presença O traço É esse passado E esse futuro Passando por um presente Sempre em transformação Então Nessa filosofia Próxima de Derrida O rastro Ou o traço Nós podemos falar em rastros De um passado E rastros de um futuro Como uma espécie de antídoto A esse eterno presente A esse presente Que insiste E persiste E esse traço É esse exercício De uma alteridade Aliás Um exercício E eu não estou colocando aqui No sentido positivo Ou negativo Um exercício necessário Para que a gente pense Que O que está sendo Enunciado A partir Daquilo que já foi Do que é E do que está por vir Essa eterna Enunciação Então Quais são esses Enunciados De mundo De humanidade De sociedade E colocados aqui Pelos colegas De diferentes maneiras Seja através de movimentos sociais Seja através da tecnologia De uma da hipertecnologia Onde não basta mais O chão sequer Então Quais são esses Enunciados Que estão sendo Colocados Para a sociedade Para a humanidade Para o próprio território Então Não Se Atém A esse Presente E sim É um Eu diria que É uma maneira De enfrentar Essa metafísica Do presente Na qual Estamos mergulhados E aí Ligado a isso Essa ideia Eu vou trazer Eu vou trazer As ocupações Como um assunto Como território Principal de discussão A ideia De um ressurgimento Do passado Estou gravitando Em torno da restante O ressurgimento Do passado No presente Como já Um futuro Algo que já está Sendo enunciado Como sociedade Possível Como outra Sociabilidade Então De certa forma É sim Um movimento Em que o presente Se fragiliza Em prol Desse passado Que Atormenta Esse presente Já contaminando-o E construindo Um futuro Esse futuro Por vir E eu Essa frase É uma frase Que eu Criei Para ilustrar Um pouco Essa ideia De que Algo que não mais Para essa junção Entre passado Presente E futuro Ou algo Que não mais Ainda É de alguma Forma Mas já Como um outro Essa junção Dos três tempos Sem ser Qualquer um Dos tempos Mas o que importa É essa Articulação E desarticulação Desses tempos Reconhecidos Reconhecíveis Quando esses Três tempos Se juntam Existe um processo Um deviso Que nos Que exige De nós Um questionamento Um pensamento Inclusive um pensamento Que não Não reconhecido Nas bases De Nas bases Sobre a qual Esse pensamento Se legitima Como pensamento Mas até Um exercício De um outro Pensamento Talvez um pensamento Espectral Um pensamento Que ainda Sequer Existe Como pensamento Consolidado Como pensamento Estruturado Então De novo Essa ideia Dos rastros Para além De qualquer Entidade Dessa Ontologia Além doente Das suas Propriedades Dos seus atributos E além E além Além dessa Presença Absoluta Ou desse Eterno Presente A modernidade E para Contrapor Ou para Melhor dizendo Para apresentar As ocupações Como esse outro Eu gostaria De falar Rapidamente Sobre Essas tendências Em curso Essas tendências Em curso Em curso Que nos moldam De alguma maneira Que nos constituem E para isso O Peter Sloterdijk Na trilogia Esferas Principalmente No volume 3 Ele atrela A modernidade A esses Territórios Encapsulados E que seriam Ilhas de imunização Onde O princípio Da Da Exclusão Justifica A própria Inclusão Trabalha-se Não com a inclusão Mas com Como princípio Parte-se da Exclusão Para se construir Essa inclusão Ao contrário Das ocupações Eu diria que Ao contrário Das ocupações E Ele vai um pouco Além Ele reconhece Essas ilhas De imunização Como inesgotáveis Campos de concentração Nós estamos Eternamente Relendo os campos De concentração São releituras São outras Modalidades De campos De concentração E aí Nesses campos De concentração Os endereçamentos A quem São sempre Excludentes Parte-se Não De uma inclusão Mas da exclusão Para justificar A inclusão E eu gostaria De Então Rapidamente Falar Eu tenho pouco Tempo Dessas O que a gente Poderia entender Como anomalias Porque Esse exercício Do anomos Seria o exercício De uma morada De um exercício Do morar Que está para além Das regras Que está para além Dos fundamentos Sejam eles jurídicos Legais As regras jurídicas Legais O direito legal O direito jurídico E sim A uma ideia De justiça Social Então Esse anomos Vai muito além Das regras Muito além Desse Direito Que nós Reconhecemos Como O direito De existência Ou o direito A vida Ou o direito A cidade O anomos E a revogação Da vocação E a ausência Do fundamento Essa é a ideia Da anomalia A anomalia Muito bem-vinda Porque a anomalia É capaz De enunciar Algo não dado Essa enuncia Algo que ainda Está sendo enunciado E essa enunciação De novo Se dá À medida Que vai existindo À medida Que vai acontecendo E esses territórios Anômalos Anomos São territórios Que me interessam muito E a ocupação Nove de julho Como todos conhecem Ela Trabalha justamente O inverso Daquilo que o Sloterdijk Anuncia No seu livro Como Uma das características Da modernidade Sim São ambientes Introvertidos São espaços Introvertidos Mas que pressupõem A inseminação Pressupõem Uma fertilização Que vem de fora Ele só Subiste Só existe E subsiste Por conta Dessa inseminação Daquilo que vem de fora E daquilo que Fertiliza Esse território Que o fertiliza Através Dessa Desse convite Dessa Dessa intrusão Essa intrusão Quase incondicional E a partir daí A disseminação De outras possibilidades De sociabilidade De socialização De convívio Isso Está ligado A ideia De uma livre associação Quando Quando a coisa Está lançada No processo De inseminação Há uma livre Associação Porque Não se prevê O que E quem E como Será Fecundado Essa fecundação Ela é Acontece No momento Em que ocorre Sem pré-determinação E aí As interioridades Contaminadas Talvez um termo Não muito bem-vindo Mas que me interessa Me interessa Por essa Ideia Da não Do não vocacional De uma dimensão Não vocacional Não Teleológica Não ontológica Dada pela Contaminação A contaminação É um processo Quase incontrolável Quase incontrolável Como nós estamos Vendo E aqui Uma contaminação Muito bem-vinda E Relacionado ainda A restância A ideia De um anarquivável Uma anarquê Impossível De ser Arquivada Arquivada Nos seus fundamentos Nas suas regras Aquilo que permanece Inarquivável Permanece vivo Algo Arquivado Já é Algo esgotado Algo morto O anarquivável A ideia De uma Um arquivo Sem Arquê Sem os seus fundamentos É O princípio Dessa disseminação É a possibilidade Dessa disseminação Incontrolável Dos sentidos Dos significados E aí Nessa disseminação Entram os traços De um futuro De um futuro Não Enunciado Plenamente Não Anunciado Em Enunciação Em permanente Enunciação E aí É É É É possível de ser Anunciado Ou enunciado Talvez nem haja Um dia Seguinte E É Essa vida Do pai Roachim Viver em instância Como um eterno estrangeiro Como aquele Que luta Por algo Esse momento De luta De luta Para mim De conflito E ao mesmo tempo De resistência De busca Por algo De alguma forma Se aproxima A um exercício Dessa democracia Quase utópica Essa democracia Quase impossível Ou a própria Utopia E Ainda Relacionado a isso Esse tempo Escatológico Que eles vivem Nessas ocupações O tempo Anterior Como o tempo Último O tempo penúltimo O dia anterior Como o dia último Porque talvez Não haja O dia seguinte E nessa Insegurança Em função Dessa Quase Impossibilidade De se prever Se haverá Um dia seguinte Ou não Um fortalecimento Dos laços Dos vínculos Estamos falando De outros Vínculos Talvez não Vínculos Que nós Possamos Reconhecê-los Como nós Entendemos Mas vínculos A partir Construídos A partir Da ameaça Constante Do seu desaparecimento Do desaparecimento Do próprio Vínculo E aí O que nós Vemos Temos na ocupação Está além Está além do território E que de alguma forma Contribui Para a consolidação E construção Desse território O tempo Da festa É fundamental E isso a Carmen Silva percebeu muito bem Esse tempo da festa Como o tempo Como o tempo da construção Dessa outra sociabilidade E eu destaco Essa ocupação Surgiu como uma ocupação No centro De Paris Pertíssimo A duas quadras Do Louvre Era um antigo E eu acho Essa ação Como uma ação Social mesmo De Inaceitação E foi uma ação Bastante Violenta Era um antigo Uma antiga sede Do banco Crédit Lyonnais Ali Muito próxima Na Rivoli Talvez a principal Rua de Paris E três artistas Em determinado momento Com o pé na porta Resolveram dizer não A essa situação Isso acontece No início dos anos 80 Dizer não E constroem Um coletivo De artistas E são artistas Há uma rotatividade Eles moram Por tempos Alguns moram De forma mais estável Há uma permanência Ali mais estável Mas há o pressuposto De uma rotatividade E aí são artistas Do mundo todo Refugiados Artistas Que encontram aí Um local Para se manifestar E existe uma Programação cultural Nessa ocupação Uma programação cultural Bastante intensa Mas o que me interessou Nessa história Foi esse gesto inicial Esse gesto inicial Do não Para se dizer Sim A própria sociedade E o próprio direito E a própria democracia Talvez seja preciso Dizer não A democracia Que nós Conhecemos Para dizer sim A uma outra democracia E esse pé na porta É o símbolo De se dizer não A uma democracia Para se construir Uma outra democracia E é isso que a gente Encontra Dentro dessa Ocupação Artistas Ou Candidatos a artistas Do mundo todo E eu queria terminar Citando Essa restância Como algo Que permanece Desgarrado Porque de novo Não se vislumbra aqui Não se tem aqui Uma finalidade A priori Ou sequer Está anunciado Esse fim É algo Em movimento E esse movimento Turbulento Esse turbilhão Me interessa Na própria restante Então não há De imediato Uma reconexão Com algo É sempre possível Uma reconexão É sempre possível A construção De outros vínculos Mas não há O anúncio E sequer Um enunciado A respeito Dessa reconexão Reconectar Com o que Ou esse Reatamento Sem restos Com a propriedade Com o próprio Com aquilo que é próprio Do lugar Ou que seria Próprio do lugar Ou que seria Da propriedade Daquele lugar E aí Esse desgarramento Como condição Para uma doação Ao outrem De novo Esse outro Não enunciado Talvez nem colocado E eu queria Terminar Dizendo que Não há Possibilidade Mais do retorno Diante disso Diante desses Movimentos Não podemos Mais Considerar A possibilidade De um retorno Ou Que essas Ocupações Ou que esse Modo de existência Deixe de existir Esses rastros Já ficaram E já servem Para outros Enunciados Com relação Aos nossos Modos de existência A nossa sociedade Não há possibilidade E aí É um jogo De palavras Do Derrida É muito interessante Porque Em francês Pode ser Troca Pode ser Reposição De algo Mas pode ser Também Substituição De algo Mas isso Não existe Se quer A reposição A troca Ou a substituição Se não houver Um deslocamento E esse deslocamento Talvez eu me aproxime Da última Da apresentação Anterior Esse deslocamento É um deslocamento Radical De certos Pressupostos Com relação À própria Razão Ocidental À própria Ou À própria Metafísica Da presença Era isso Que eu queria dizer Obrigado Eu vou Compartilhar Não pode ficar Todo mundo Na sala Agora Já que vai ser O debate Aparecer os rostos Marcos Rosa Está aí Clara Miranda Está aí Eu acho que Tela Gabriel O Juan Está aí Fernando O Juan Está falando Com a gente Paula Que eu não conheço Mas quero conhecer Leonardo Pode ir Sim A Clara Sem microfone Está com câmera Assim a gente Fica A Clara Está com câmera Assim a gente Problema Se identifica Juntas E aí E aí Fernando O Juan Que bom Você está aqui Natália Tudo bom Pessoal Desculpa Estou De Máscara Estava O material Que o Jorge Apresentou Sobre a questão Do tempo Parabéns Realmente É fundamental A gente repensar O tempo Repensar A nossa própria Profissão Que é Basicamente Toda O tema Gira em torno Disso E nosso compromisso Ético Também Explicado Na questão Das ocupações Nessa longa Tradição De ocupação Que a gente Tem no Brasil Que a gente Tem que Cada vez Que falam Em ocupação Eu acho Que a gente Tem que Falar De todas Essas Ocupações Dos escravos Negros Dos quilombos De toda Essa trajetória Enfatizando Os anos 70 Também Época de Grande luta A questão Do êxito Rural A ocupação Nas periferias Eu acho Maravilhoso O trabalho Vocês Condensaram Acho Que nesse Espacinho De tempo Aqui De Duas horas Quase Uma perspectiva Muito Boa Para Para as Ocupações Parabéns A todos Realmente O trabalho Do Fernando Também Muito interessante Nos questionando Sobre Esse Devir Muito bom Esse Modo Deixa uns silêncios Muito loucos Né gente Que delícia Te ouvir Fernando É assim mesmo A gente tem que suportar Esse silêncio Não é dar uma coisa Assim Fica todo mundo Parece que a gente anda Meia em gelatina Né É muito estranho Sabe que para mim O pior não é nem o silêncio É eu ficar me vendo O dia inteiro Na tela É Agora Agora já tem uma expressão Que se chama Síndrome de Zoom Que é exatamente isso A gente fica se auto vendo Né Se vendo na tela Ali muito tempo Que dá Então parece Uma enlouquecida Na cabeça Da gente Muito bom te rever Márcia Muito boa a conversa Gostei muito Oi Luiz E é interessante Quanto Há sempre Uma constelação De autores Luiz Ele falou Do SEV 5 A gente começa Parece que no fim Está todo mundo Lendo as mesmas coisas Porque está todo mundo Pensando sobre O mesmo tema A gente está vivendo Esse presentismo E essa A questão das redes sociais E da economia Da onipotência Da economia Enquanto Uma ideologia Que Que suplanta Mesmo O local Suplanta As nossas Relações E tenta De alguma maneira Capitalizar Isso tudo E qual é o nosso papel Enquanto Pesquisadores Arquitetos Para problematizar E de alguma maneira Pensar em perspectivas Mesmo Então achei muito Muito legal A discussão E agradeço Posso falar Meu epílogo Então Já que Ficou em silêncio Ele é um parágrafo Só Que A pandemia Expôs modelos De vida Já pronunciados Dada a maneira Como lidamos Com o tempo A busca A brusca Ruptura Da rotina Imposta Pela sobreposição Involuntária Do trabalho Ou do desemprego Sobre os espaços Da moradia Deu visibilidade A tendências Previsíveis Espaços Corporativos Serão desativados Assim como Hotéis de trabalho E fluxos De viagens Com este fim Serão reduzidos As residências Para quem pode Demandarão Maior conectividade Que é um outro Tipo de exclusão E poderão Estar em áreas Periurbanas Ou de menor Densidade Demográfica As cidades Bem servidas De infraestrutura De transportes Cada vez mais Recebem os centros Logísticos De distribuição De mercadorias Ou produtos A mobilidade urbana Passa a ser cada vez Mais aferida Pela eficiência E capilaridade Da distribuição De cargas Não de passageiros Uma aflitiva Uma aflitiva necessidade De equiparar O acesso Às coisas físicas Ao acesso Às coisas digitais Os espaços públicos Tendem a estritas Funcionalizações Para esta dinâmica De consumo E trabalho Ou As demandas Do entretenimento Devidamente Tematizadas Segregadas Segmentadas Por condições Econômicas Sociais E comportamentais Pergunta Então Essa Quais são Os limites Da simulação Das atividades Banais Da vida urbana Nos meios De comunicação Digital Até onde vai A nossa adaptabilidade À vida No real time Consumir Solicitar serviço Trabalhar Receber Enviar Informações Profissionais Ou afetivas Manifestar Opinião Superar Distância Emular Sentimentos A sensação Que eu tenho É muito parecida Daquele repórter Preso no tempo No dia de ontem Tirando a agenda E o assunto Foi exatamente igual Ao de hoje E ao de amanhã É um ano Não tem sábado Não tem domingo Não tem segunda Não tem diferença E as coisas Parece que a pandemia Colocou em evidências Que eu já estava Em movimento Nessa estrita Relação Com o tempo O que é Viver Nessa ideia De Sincronicidade Presentificadora Quanto ansiedade De comprar um livro No Kindle Ou em meio físico Quanto demora Para chegar O que você Comprou No e-commerce A sensação Que eu tenho É que a pandemia Tornou mais evidente Claro que é uma Situação Distinta Por outros motivos Mas Estrito em relação Ao tempo Essas coisas Eram previsíveis Bastante previsíveis As mudanças Estavam assim E as cidades Vão sofrer Com uma aceleração De uma compreensão Do tempo Que já vinha em curso Já pronunciada Eterno presente É a maior Das prisões Me lembrou muito Luiz Essa questão Que tu coloca Do tempo Ela nos afeta Todos De uma maneira Geral Eu a partir Que disso Comecei a pensar Sobre a questão Do tempo E também Do tempo E do Contemplar Da contemplação De viver Contemplando Essa questão E eu me lembrei Muito E tenho trabalhado Bastante Em cima De um livro Que é bastante clássico A Montanha Mágica Do Thomas Mann Naquele hospital Para tuberculosos Naquele tempo De reclusão Que acaba Estabelecendo Um tempo Um tempo Sem tempo Quase Porque Tudo é marcado Pela hora da comida É tudo igual Sempre É bem essa situação Que a gente vive E mostra Essa dupla temporalidade Do humano Que fica Repetindo E o tempo Lá fora Já é o outro Do tempo Dos que Podem viver Sem máscara Esses não Não estão Nesse tempo Então Essa questão Da individualidade Dos tempos É muito forte E de como Isso afeta A nossa percepção De espaço De tempo De tudo É uma coisa Bem Bem complicada É quase Um desmoronamento Dessa coisa Do tempo Desmorona tudo Eu fico me perguntando O que deve ser Que a gente nunca quer ver É o tempo Dessas pessoas Que são feitas Que o Aben aponta Que talvez A prisão Do tempo Seja pior Que a prisão Do espaço É muito Eloquente Isso Que a gente Pensar O que é Uma prisão No tempo E eu comecei A pensar Muito Também Na questão Do Desse regime Disciplinar Das penitenciárias Que a pessoa É condenada A ficar ali Repetindo sempre A mesma coisa E só a gente Quando sente na pele É que a gente Vai ver Talvez As pluralidades Que a gente Faça Acho que Isso também Foi muito bem Apontado pelo Foucault Embora a gente Não tenha Muitas alternativas De regimes Disciplinares Primitivos Mas tudo nos leva A repensar É um tempo Que eu acho Que é de contemplação E de repensar E acho que é um tempo Também Muito ativo De aproveitar Para ocupar Exatamente Esse entorpecimento Que se dá Na sociedade A gente tem Que ficar ativo Para Ocupar Esses espaços De moradas De pensamento Que estão Vacantes Aí Ou sobre uma Forma de anestesia Ou sobre Forma de elevação Espiritual Intelectual Mas é Muito bom Essa tua Pergunta Ela Ela é muito Boa Essa pergunta E a vacância Vai crescer Vai 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 explodir A vacância Espaço Esse movimento Já está em curso Sim Já está Da mesma maneira Que essa revolução Tecnológica Ali nos anos 90 80 90 A gente já questionava Ah Vai mudar O espaço Do mercado Do teatro Não sei o que mais Agora Vem uma outra onda Muito mais forte Que vai Deixar tudo vacante E não As pessoas acham Que vai voltar ao normal Mas não vai Não vai Vai ficar Essa vacância De tudo aí Não sei o que vai ser feito Disso Mas é uma mudança Também cultural Sim Você falou em contemplo A palavra Latim Contemplo É olhar Religiosamente Ver com reverência Contemplar É ver Com reverência Reverenciar Isso é um Um olhar Que está Olhar Contemplativo É que vem É que está Está atrelado Ao tempo O contemplar Desde a intimidade O templar Demanda um tempo E esse templo Não precisa ser O templo grego O templo pode ser Uma marcação No chão Ali Que torna ele sagrado É o templo É só o ritual Achei muito interessante Também Não sei quem é que se Falou Da Ocupar Construir E resistir Isso é muito bom É quase uma Parafrase do Heidegger Que eu acho que a gente Deveria usar Ocupar Construir E resistir Ao invés de De habitar Construir E pensar Isso é excelente A última Mas ela entrou Aqui lindamente E é interessante Luiz Isso que você disse Do tempo Da repetição Que no fim Também existe Uma É inevitável Que isso Que isso aconteça Justamente Por uma certa Por uma certa Articulação Tempo de assistir Um Netflix Então quando você Rompe Com essas Com essas Coisas Que estão Ali Dimensionadas Para a gente Para a nossa Atitude Ser dessa forma Para a gente se Conformar Com essas Estruturas Econômicas De mercado É impressionantemente Libertador Então apagar O Instagram Não responder Esses estímulos Você de repente Se pega lendo Antes de dormir E avançando Muito Lendo literatura E não só Enfim Esses textos Que a gente Lê e fica Deprimido O Crary Por exemplo O Foucault Como o Foucault Comentou É muito Temos que ler Mas ao mesmo tempo Também A gente tem que Sobreviver E não é muito Esperançoso Ler Mas Mas é bom Que a gente consegue Intercalar uma coisa Com a outra E achei muito legal Você também Colocar a poesia E essas E essas relações Mesmo Enfim É muito Interessante Não sei se vocês Leram ontem Aí eu estou falando Mais para Para o pessoal Que está nos assistindo Um artigo Do Al Foster Na Ilustrada Em que Ele coloca Que essa Situação De mundo Nós estamos vivendo Tão difícil É que justamente Possibilita Um outro Uma desordem E aí Um reposicionamento Ele fala especificamente Do mundo da cultura E essa cultura Ele diz Se fortaleceu Em função Da Desse Desse momento Que nós vivemos Esse momento Muito difícil Em relação A democracia Esse momento Extremamente Raciocionário E a cultura E a cultura E a cultura Encontrou Um motivo Para Reexistir Ela Parece que Ela ganhou Um outro chão Esse chão Se renovou E ela parece Se fazer Mais Necessária Em função E aí Eu me lembrei De uma Colocação Do Foucault Uma vez E aí Uma colocação Bastante polêmica Em que ele Diz Que não haveria Resistência Se não houvesse Polícia E ele Deixou Assim Em suspensio Só Há resistência Social Porque existe Polícia E ele Não Continuou Essa Discussão E eu Acho interessante Nós imaginarmos Que E nós Só estamos Falando isso Agora E tudo Que nós Estamos Falando Só é Possível Porque Há Um Evidente Momento De Impedição Impedimentos Esse momento Atual Coloca Para nós Uma série De impedimentos Nos confronta E nos faz Ver uma realidade Que há muito Tempo Já existe E que só Foi acentuada Por essa Condição E é justamente Isso que faz Com que Nós pensemos Para além Do que a gente Já pensa E há uma Renovação Do próprio Pensamento O Heidegger Colocava O mundo Me dá O que Pensar E eu Acho Que o Mundo Tem nos Dado Agora O que Pensar E esse Pensamento Que se Renova Em função Dessa Extrema Dificuldade Ou dessa Catástrofe Ou dessa Tragédia Já Que estamos Vivendo Num tempo Prolongado Mas tudo Isso Para mim Tem relação Com Com essa Desordem Que é a Possibilidade Ou esse Ramplassman Que necessariamente Está atrelado A esse Deplassman Então se Há Uma Substituição De uma Condição Se há uma Substituição De uma Condição Se nós Estamos Enfrentando Uma situação Que não Era Uma situação Até o ano Passado Habitual Que nós Estamos Tendo De confrontar Essa situação Enfrentar Essa situação É uma Substituição De um Modo De vida Estamos Diante De um Outro Modo De vida E isso Leva A um Deslocamento Profundo E esse Deslocamento Profundo Espero Que culmine Em uma Outra Em outra Uma outra Dimensão Do pensamento Um outro Exercício Do pensamento Requer Um outro Pensamento Pensar O Impensável Talvez Nós Tenhamos De pensar Esse Impensável Pessoal Boa tarde Eu queria Agradecer A todo mundo Pelas falas Eu acabei Na verdade Estava correndo Querendo chegar No horário Cheguei um pouquinho Depois Então perdi Algumas apresentações Que eu queria ver Mas agradeço Muito É muito Bom Escutá-los Escutá-las E estou aqui Pensando Refletindo Enquanto eu escuto Vocês Luiz Isso que você faz De trazer uma poesia E de Propor o lugar Sensível Da escuta E a chamada Da Marta Também Vamos ligar As câmeras E vamos nos ver E vamos E essa Esse desconforto Das redes E da nossa Prisão domiciliar Sem tornozeleira Eletrônica Enfim Algumas das coisas Pelas quais A gente passou Agora Tratam de um mundo Que está transformado Sem dúvida nenhuma Mas isso me fez pensar Também em uma outra questão Que é a questão da vacância Que é uma realidade Que a gente vê chegando Em oposição Enfim A vacância É um tema também Dos movimentos De luta por moradia Sem dúvida nenhuma E a forma como A costura pode acontecer Para vencer Essa vacância Aquilo que o Igor Falava agora Como é que é Como é que a gente Luta contra isso Qual que é o caminho Quais são os caminhos possíveis Para a gente tentar Ir em outra direção Na verdade Nós temos no Brasil Com esses movimentos Caminhos desenhados Não são nem rascunhados E bastante bem Apresentados E que são foco de interesse No mundo em todo Atualmente Porque são Muito Inovadores Na forma como propõem Uma reorganização Que é crítica A lógica neoliberal De construção da cidade Que é crítica As formas de desigualdade Enfim Construídas na cidade De forma geral Não sei Eu fico muito interessado Em debater E aprofundar A questão De como o movimento De moradia Em alinhamento Com uma discussão Sobre projetos Sobre construção Do espaço Sobre a materialização E a espacialização Desses discursos Como isso tudo Pode funcionar Como um dado Para encaixar Nessa última discussão Contra a alienação Que é crescente Sem dúvida nenhuma E que é cada vez Mais visível E que com a nossa Reclusão Ou com o nosso isolamento Fica ainda mais visível Porque você nem vai mais buscar É o que você dizia Luiz A gente não sabe Quanto tempo As coisas vão demorar Para chegar em casa Mas a opção Acaba sendo essa Então os tempos Se modificam E eu tenho Duas lembranças Que acho que são interessantes Uma delas É da alienação Absoluta Que se sente Em cidades De tamanho médio E grandes Na Europa Enfim Nos países Mais ricos Da Europa Num sábado à tarde Ou seja As pessoas vão À cidade Em massa Para comprar Então a experiência É essa É uma experiência Absolutamente alienada E do outro lado Essa imagem Do que acontece Nas ocupações Em especial na 9 de julho No Brasil Que é uma experiência De construção A partir do contato A partir de construção De afetos A partir de uma experiência Do desejo Que são coisas Completamente distintas Disso E é a luta Por onde ela acontece E que é muito efetiva E por outro lado Por conta disso Que você falou Luiz Eu fiquei pensando Em um estudo Que se eu não me engano Quem coordenou Foi o Philip Oswald E na época Que ele fez isso Ele estava Na Bauhaus Em Dessal Sobre O nome do livro Se eu não me engano É Shrinking Cities Então é um trabalho Sobre as cidades Que encolhem Não sei nem qual seria A tradução exata O que é um trabalho Interessante Porque ele faz Um estudo E um dos produtos É uma espécie De um atlas Que mostra as cidades Que estão encolhendo Na China Na Alemanha Nos Estados Unidos Enfim Principalmente No hemisfério norte E depois Existem uma série De estudos Que estão E de colocações E de discussões Colocadas junto com isso Que apresentam Possibilidades Da reconstrução A partir da vacância E da abundância De espaço Que é uma condição Que então começa A aparecer nesses lugares A partir dessas construções Vou chamar aqui de base Enfim Mas das construções humanas Das necessidades humanas E alguns dos grupos Que desenvolvem isso São Raum Labor Berlin Enfim Em cidades do leste Da Alemanha Como Halle Na época que eu estava Na TU de Munique A gente desenvolveu Também um estúdio Para discutir exatamente Essa questão Junto com os alunos Enfim Com o trabalho de etnografia E com propostas Depois para a construção Desses espaços A partir de entrevistas Conversa E uma experiência vivida Com as pessoas no lugar Então acho que essas coisas Acabam se complementando Daquilo que eu pude escutar aqui E dessas questões Que vocês trazem Aparece como uma grande Força na verdade Acho que a questão Uma das questões Interessantes para nós Arquitetos Enfim Não sei se são todos aqui Arquitetos também Mas é um pouco Como enfrentar isso A partir de outras metodologias De um outro entendimento Do que significa a prática Enfim A Marta mostrou isso Quando a gente vê os Não sei se eram panfletos Enfim Mas as imagens Do que aconteceu no lugar Não sei Acho que é interessante A gente tentar Secar um pouco isso Tentar entender O que significam Essas imagens E para onde a gente Consegue ir Com isso Para conseguir Colaborar Contribuir Em um cenário Que é esse que você pinta Que é o cenário Em que a vacância É enorme Então de fato O desafio para a transformação Da paisagem Da paisagem No sentido de paisagem vivida Do espaço Daquilo que resulta Na cidade É gigantesco Enfim Acho que aí Nossos colegas lá da Alemanha Têm algumas coisas A mostrar para a gente Por conta do desafio Que eles enfrentaram Mas enfim Ideias Vocês acabaram me botando Para pensar Algumas dessas coisas Eu acabei ficando Com vontade de compartilhar Ia ficar quietinho Mas não consegui Super obrigado Um prazer Escutar vocês Permite ler o texto Que escreveu E avisou Que está sem microfone Só queria ler O texto da Clara Antes da gente continuar Pode É uma Porque ela avisa Que está sem microfone Clara Luísa Miranda Universidade Federal Do Espírito Santo Trabalhou No grupo de pesquisa Tem trabalhado Com a Marta Então Clara Vou te ler Vamos ver se vai dar certo Você é tua voz Autores como Martog Armut Rosa Matheus Pereira E Valdeira Araújo Da UFFJF Não sei se é isso Trabalham com os termos Presentistas Juiz de Fora Ah Juiz de Fora Ao mesmo tempo Temos esse passe Quase prisão No presentismo Ou atualismo A hipótese Do adiamento Ou cancelamento Do futuro Achei que vocês Dão um passo adiante Apontando nessa dimensão Sensorial de tempo Nas ocupações Temos Assunção Da transitoriedade Na condição de estrangeiro Além disso Luís dá um passo importante Também tenho pensado Essa condição No meu trabalho Por exemplo De amanhã Que é um verbete Sobre futuro Na mesa léxica O passo importante É apontar a dificuldade De linguagem Ou sua impossibilidade Essa dificuldade De linguagem Parece com aquela De cem anos De solidão Aspas O mundo era tão recente Que muitas coisas Careciam de nome E para mencioná-las E aí ela segue Um pouquinho adiante Dizendo Está a discussão Do tempo Do eterno presente Na etimologia Da palavra presente Conforme ricoeia Em tempo narrativa Olhar atento E contemplação A noção de Artog De presentismo Trata De desorientação E ausência De terros Ou seja Claro A gente tem que botar Um microfone Para você De continuar Achei uma maravilha Não resistir E compartilhar Queria fazer Um último comentário Também Tem a ver Com a Clara Que o Marcos Também tocou E a Estela Fazer um pouco A menção A poesia Que ela estava fazendo É porque Ela subverte Esse utilitarismo E o consumismo Ela é um momento Que impõe A contemplação A reflexão Sobre a estrutura Do pensamento São novas formas De pensar E dizer Então Me parece Enfim Há uma longa tradição De que Está Mayakovsky Não há revolução Sem forma revolucionária Mas é É dentro Dessas estruturas De pensamento Na forma de lidar Com a informação Na forma de lidar Com esse Utilitarismo E consumismo Que varre tudo Essa Instantaneidade Das coisas E tal Esse presentismo Esse eterno presente Mas o tempo Da poesia É o tempo Da ruptura É sempre revolucionário Ou então não é poesia Se impõe Uma reestruturação Da forma De dizer Ou em outras palavras Na forma Do pensar Eu não estou falando Só em termos verbais Em termos arquitetônicos Em termos artísticos Em termos Todas as expressões Quer dizer Está dentro De nossas estruturas Pensamentais Aquela que é A função poética Da linguagem Que é a possibilidade De parar Para reinventar Não vai dizer Como está sempre dito É dessa pressa Que assola tudo Dessa excessiva Funcionalização Da linguagem Que eu estou Aqui Chamando a poesia Ela é contra Esse movimento É ruptura Sempre É reflexão Ela larga Os horizontes temporais Sempre Ela é nova Ela é fresca Sempre Inaugural E clássica Sim E supera A sua Os seus nexos Assim com o instantâneo Ela fica Também estou Noutra mesa Clara É uma mesa Que mescla Guimarães Rosa E Juan Rolf Duas personalidades Que elas são Que apontam Para Metodologias De abordar a realidade A partir De uma De uma visão Que é Poética Não é o assunto Não é o conteúdo Mas é um jeito É assim Que lidamos Com essa pressa No mundo Essa velocidade Esse homem veloz A palavra do Milton Santos É É nesse sentido Não é a própria Poesia Mas é O fenômeno Que tem a ver Com isso mesmo Que você está dizendo Nós vamos precisar Encerrar A nossa sessão Temos um compromisso Só para deixar Uma coisa Para todo mundo Pensar A gente Pensa na dificuldade Do pensamento Quando ele falta Em relação a ele próprio Aí a gente começa A pensar É algo Inquietante Com relação A revolução A revolução Na origem Da palavra Tinha E eu Só vou deixar Isso para a gente Pensar a respeito Revolução Na origem Da palavra Tinha relação Com a restauração Por incrível Que pareça Revolução Tinha relação Com restauração E isso Estava colocado Já na revolução Francesa Até porque Eu acho Que não houve Revolução Francesa Exatamente A revolução Em 1779 Para mim Ela se realiza Nas outras duas Mas isso É outra história Bom A gente precisa Sair E podemos Encerrar Essa mesa Ok Obrigado A todos Muito obrigado A todos Obrigado Os colegas Ligar o microfone Celso, Marta Igor Obrigado Foi ótimo Agradeço de mais Essa presença Aqui desse grupo Obrigado Esse debate Muito obrigado Obrigado É um prazer Muito bom Prazer estar aqui Com vocês Cadeada